Olá meus amigos tudo bem com vocês enquanto carrega o jogo aqui se inscreva no canal deixa aquele like para visitar nosso canal né esse nosso Instagram é canal do Fabão Oficial vai lá no TikTok também se chama o canal do Fabão Oficial vai lá em vários vídeos lá também legais para vocês lá no canal por favor não faz o tipo de vídeos então bora lá tem outro TikTok também tem dois que é o só de caminhão que é Fabão Trucks então bora lá seguir a gente estamos aqui a procura de uma carga vamos ligar o caminhão aqui não sei onde ia sair aqui aqui achei vamos ver qual carga nós iremos viajar temos uma carga de arroz aqui para São Paulo não é muito longe temos açúcar então é um caminhão caçamba e temos também papalmas é um caminhão rodotrem e vamos aqui e lá o papato aqui engatar o caminhão está a parte de novo a carta passou que se o pessoal o engatou ainda a frente a gente xena sair de terceira vamos para a direita voltamos da carreta vamos fazer uma manobra aqui a carreta não vira vamos ver que agora foi vamos pegar a rodovia vamos acelerar aqui 80 km por hora o áudio em baixo vai ficar com vocês vou fazer esse vídeo em 2 ou 3 por causa que é muito longe para poder ir vamos lá 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 Obrigado. Obrigado. Como eu disse para vocês, o vídeo será em duas ou três ou quatro partes, porque é muito longe, então eu não vou pausar os vídeos, vou fazer ele direto, sem pausar, então o vídeo chegará direto. Fique atento no canal, se inscreva. Fique atento no canal. Diga, minha vovó. 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 Não estou vendo nada aqui. Agora estou vendo. Vou tomar um atalho aqui. Tem que ter uma capa do vídeo, né, pessoal? Vou dar um ângulo melhor aí pra vocês. Pra destaque. Pessoal, eu vou parar aqui na rodoviária aqui. Até a próxima vídeo e não se esqueça de se inscrever pra não perder o próximo vídeo.